Dos montes de chaves, Pedro Lussate diz não conhecer todas as chaves. Não, essas chaves, há chaves que já não sei se agria onde, senhor. E sobre os valores, Major, quanto tem guardado em apartamentos? No imbandeiro, tinha muitos quase, provavelmente passava um milhão de quase. Um bi, sim, passava. E em dólar, acho que 10 milhões de dólares chegavam. Quando perguntado quanto de dinheiro tinha guardado, o Major, de tanto dinheiro, perdeu a conta. Assim, a precisar, a precisar, eu não tenho medo, eu só tirava. Tenho família, e eu sei que às vezes nós temos dificuldades de conseguir muito dinheiro, já há muito tempo. E temos dificuldades de movimentar. E, aliás, pela dimensão do dinheiro, para movimentar, mesmo que seja um dinheiro que você tenha ganho, porque vendeste um terreno a 5 milhões, alguém pode ter de pago, por exemplo, há muito tempo antes. Por exemplo, o dinheiro que estava lá, a maioria é um dinheiro que já tem há muito tempo. Olha o céu, gente, eram mais malas. Podiam ser umas 6 malas ou 7. Mas qual é a quantidade, mais ou menos, em quantas e em dólar? E tinhas aqui mais uma? Em quantas, em dólares? Eu sei que em dólares passam 20, 20. Pode chegar a 20. 20 de que? Oh, 10 milhões, por aí. Em dólar? Sim. 10 milhões de dólares? 10 milhões de dólares ou 20. E em quantas? Em quantas? Pois, gera um bilhante passam.